Se você possui uma BIS ou pensa em comprar uma, até mesmo só admira ou conhece alguém que tem uma, etc e tal, assista esse vídeo rápido sobre a história da BIS que tá muito legal. Galera, é impressionante como a Honda BIS já está há mais de duas décadas no mercado e ainda é tão aceita pelos brasileiros. E é interessante que ela ainda não ganhou nenhuma concorrente à altura a ponto de fazer com que ela se torne uma segunda ou terceira opção definitivamente dentro da sua categoria. É claro, embora a Krypton da Yamaha, que é a sua concorrente mais próxima, seja muito boa também, diga-se de passagem, a gente sabe que a BIS lidera facilmente esse mercado graças ao conceito de moto que a Honda implantou exclusivamente pra ela, como facilidade de pilotagem, não possuir embreagem, ser relativamente leve e baixa, e o seu tradicional e emblemático espaço interno, populamento conhecido como porta-capacete, que hoje, mais do que nunca e com mais um pouco de espaço, é fundamental pra carregar objetos ou pequenas compras e ainda de quebra recarregar o seu aparelho celular na tomada dos voos que tem lá dentro, sem esquecer também do baixo consumo de combustível que ainda se mantém até hoje nos modelos atuais. É, mas pra chegar nos modelos atuais cheios de tecnologia e praticidade que temos hoje, a BIS passou por diversas mudanças, tanto no visual como na potência e suavidade do motor. Tudo começou em meados de 1994, quando a Honda apresentou a C100 BIS como forma de teste e carregava como lema a economia de combustível em uma moto de preço acessível pra aquela época. Três anos depois, surgia em 1997, mas já com o modelo de 98, a Honda BIS propriamente dita, que em 2001, já depois da virada do século, ela ganhava a inesperada partida elétrica. Quatro anos se passaram e em 2005, chegava o primeiro motor de 125 cilindradas, porém ainda com carburador. No modelo de 2008, chegava a injeção eletrônica, pondo fim ao carburador. Mas em 2011, a Honda inovava mais uma vez e trazia a tecnologia do motor flex, bicombustível, que antes era visto somente em carros. E dando aí um salto de 10 anos na história, hoje, em 2021, ela continua com as mesmas 125 cilindradas, já se eletrônica, porém, a onda do momento é a inovação em sistema de frenagem, painel digital e muita tecnologia na parte eletrônica da moto, que cada vez mais a tendência é ficar ainda mais moderno. Que, ao tudo indica, que se não surgir repentinamente aí uma versão elétrica da BIS, ela só vai se manter no mercado mais tempo aí no topo, né, na categoria dela. Então, meus amigos, esse foi o resumo aí da história da Honda BIS. A moto aí, posso dizer que é o xodó dos brasileiros, aceita aí por todos, inicialmente mais aceita pelas mulheres e pro público feminino, mas hoje isso aí tá meio a meio, vamos dizer que meio a meio, se não tiver um pouco mais, porque essa moto ela é muito prática e muito boa de andar. Então, essa foi a história da Honda BIS. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar o seu like. Compartilha esse vídeo aí com alguém aí, pode ser que seja relevante, interessante pra alguém que esteja indeciso aí a comprar a Honda BIS ou alguém que já tenha, veja a moto boa que ele possui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!